Donald, Faith, Hunter, Lieberbaum, Smith, Smith-William, Smith... Uhum... Stan Hope, Sterling, Svensson... E aí? Sr. Svensson... E aí? Sr. Smith, que bom que se juntou a nós. Sr. Smith, dê uma olhada. Percebe alguma diferença entre a sua pessoa e os outros cavaleiros? Isso é alguma charada, é? A gravata, Sr. Smith. A gravata. Consulte o capítulo das normas referentes a peças de uso no pescoço. Ah, se refere a seção 3, parágrafo 4, que diz... A gravata deve ser usada com laço duplo. Só que não diz onde. Sente-se. E agora podemos voltar nossas atenções para a história. Thomas Paine escreveu... Sente-se. Sr. Smith. Você não era o vilão no 007? É, foi uma coisa que eu acrescentei. É, foi uma coisa que eu acrescentei. Smith. Bolsa. E aí, Liber Brown? Isso. Meu primeiro nome é Kellogg. Escuta aqui, ô cereal. Rol não é o cumprimento que você deve usar. E eu acho que a palavra que está procurando é Yow. Yow? Isso, é fácil de lembrar. É o oi ao contrário. Valeu. Will, Yow. Will, podemos conversar? Quer rolar um lero comigo aí, primo? Será que você não pode ficar sério só um momento? Will, este é o seu primeiro dia aqui e acho que você está mexendo muito com as pessoas. Calton, onde só tem homem eu não mexo com ninguém, em hipótese alguma. Isso não é engraçado. Nada que você diz é engraçado. Então pergunta para as pessoas da aula de história. Todas riram. Estas pessoas estavam rindo de você e não com você. É sério, Will. Quando você for esnobado, não diga que eu não avisei. E aí? É, beleza? Aí está você. Aí vem o Shadley. Fique na sua e veja como se faz. Está com o fim de semana ali, Will? Meus pais mandaram festão no fim de semana na nossa mansão em Malibu. Badminton, uma lagostinha. Você sabe, o de sempre. Ah, é, o de sempre. As festas do Shadley em Malibu são lendárias. Ah, Calton, você também pode ir. Wilbert achou que tinha ido muito bem no seu primeiro dia na Academia Bel Air. E quando contou isso aos seus tios, se emocionaram. Oh, mas isso é motivo de comemoração? Haha, Jeffrey! Will foi bem na escola. Isto pede champanhe. Houve uma tragédia na escola. A mesa dos ex-alunos foi cruelmente descaracterizada. O que houve? Alguém talhou a palavra fresh nela. E eles têm uma teoria sobre quem possa ter feito isso. Te, 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 te teoria? Acham que foi um novato que não atingiu seus objetivos e perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça? Que engraçado. Fresh quer dizer relax, né, Will? Eu não entendo bem as gírias desses adolescentes. Ué, não te chamavam de Fresh Prince? E foi só o começo, Vivian. Foi só o começo. Champanhe! Arrole a garrafa. Bem, o máximo que eu posso lhe dizer é que lástima. Você achou que já sabia de tudo sobre essa escola? Ah, não. Você não precisava dos meus conselhos. Tá, Carlton. E qual é o seu conselho brilhante? O que tem a fazer? É ir até a escola amanhã e confessar. Eu estou falando sério, meu. Existe uma coisa chamada código de honra. E existe uma coisa chamada burrice também. Você não pretende dizer a eles? Só se for no meu testamento. Então siga a sua consciência. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.